Paulinha, vamos fazer uma capela aqui. Fala no tempo dos bares da vida, que aí você quebra os preconceitos. Toda vez eu faço essa pegadinha pra você. Faz o que você mais cantou na noite. Ah, eu cantei de tudo, né? Cantei desde Metallica até Halseys. Como é que é? Então faz um dia aqui Metallica pra galera. Ah, eu não sei se eu vou lembrar. Não, lembra. Vou lembrar a melodia. É, susto. A letra não, mas tudo bem. É, tá vendo? Tá vendo? Gente, eu cantei com a paleta aqui o tempo inteiro e não vi. Nem eu. Você viu? É, então. Tá bom. Você viu a Carol da Carol? Carolina. Obrigado. Tchau.